Mais de 100 pessoas participaram de uma palestra no 4º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Maringá. O principal objetivo desta palestra foi com relação aos golpes que têm sido aplicados em Maringá e em toda a nossa região. Hoje nós recebemos aqui em torno de 110 idosos e na quinta-feira nós vamos receber provavelmente um número igual, de 80 idosos ou mais. O tema da palestra de hoje foi a respeito do crime de estelionato, vários tipos de golpes que são aplicados e a gente percebe que infelizmente o grupo alvo e o grupo que está mais vulnerável a esse tipo de golpe são o grupo dos idosos. Então acredito que o nosso objetivo foi alcançado e a gente espera que essas pessoas saiam aqui do 4º Batalhão com uma visão muito boa da Polícia Militar e também um pouquinho mais preparado para evitar ser vítima de qualquer tipo de golpe a partir de hoje. O que a senhora achou dessa palestra aqui no 4º Batalhão? Muito bom, muito positivo. A orientação da Polícia Militar vale a pena? Vale a pena. A gente tem que ficar esperto, né? Valeu a pena? Valeu a pena.